Eu digo quatro horas de dia, eu digo quatro horas de dia, são as que eu venho aqui Eu digo quatro horas de dia, eu digo quatro horas de dia Eu digo quatro horas de dia, eu digo quatro horas de dia, eu digo quatro horas de dia Eu digo quatro horas de dia, 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 eu digo quatro horas de dia Percebeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL